Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, terceira vez que eu abro esse vídeo porque tem alguém buzinando e carreta caminhão que a buzina é mais alta por aqui na rua. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Mas enfim, ontem gente, acabei que nem consegui mostrar pra vocês as roupinhas que a gente comprou pra Sofia, né? Pra Sofia Charlotte. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje as roupinhas dela, que a gente comprou lá. Tá? E gente, confesso que mesmo tendo o Lorenzo há pouco tempo, eu tô um pouco confusa em relação a RN, sabe? Eu não lembro se eu comprei muita coisa RN, mas eu lembro que o Lorenzo usou. Eu acho que eu comprei uns kitzinhos de pagãozinho RN. Eu não tô lembrando, eu vou ter que reassistir meus vídeos. Vocês acreditam nisso? Mas enfim, vou compartilhar aí com vocês o que a gente pegou por lá. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E nos acompanhem também lá pelo Instagram, que lá a gente fica bem pertinho. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui, que tirou um tempinho pra assistir o nosso vídeo, tá bom? E se você tá chegando aqui agora, né? Ou se você também já tá aqui, confere-se o seu sininho de notificação, se ele tá ativado, né? Porque daí você vai receber todos os dias as notificações aqui do canal, porque eu posto vídeo de segunda a segunda, tá bom? Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Hoje eu vou trocar também esse forro de cama, ó. Eu vou mostrar primeiro pra vocês lá. Daí eu vou trocar esse forro, já vou pôr pra lavar, né? E é isso. Esse quartinho do Lourenço, gente, eu preciso dar uma arrumada aqui nos brinquedos. Daqui a pouco eu vou vir aqui com ele, pra gente organizar. E no mais tá tudo arrumado. Aqui também eu vou forrar as coxas de novo, que elas estão ali lá. Aqui ó, o brinquedinho que a gente vai levar na festa. E é isso, a cozinha tá mais ou menos também. E eu tô tomando café ainda, na verdade, tô comendo meu mamão. Bom, gente, sentei aqui, vou mostrar pra vocês. Tô comendo meu mamão aqui também, que eu tô comendo pra me auxiliar, né? Ai, meu banheiro, porque, gente, sou muito ruim. Daí eu tô comendo mamão todo dia, de manhã e de tarde, sabe? Mais de uma vez. Vou começar pelas que o Lourenço escolheu, gente, olha só. Ele viu essa calça aqui, que é um conjuntinho. Com essa blusa aqui do Homem-Aranha. Do nada, né, amor? Ele nunca pede roupa. Dessa vez ele pediu, gente, olha. Aí a gente pegou pra ele, esse conjuntinho. Sei lá, é um pijama e dá pra sair também. Acho que é mais pra sair, na verdade. Que é bem grosso aqui, ó. Achei bem bonitinho. E aquelas blusinhas meia estação. Não é, tipo, tão quente, né? Tava 100 reais esse conjuntinho. Frio agora não adianta, né, gente? É carinha mesmo, roupinhas de frio. E aí eu peguei algumas peças aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu achei o precinho até legal das peças. Era tipo paquizinho, sabe, gente? Que tava vendendo. Tipo essa blusinha. Aí tava vendendo essa. Dessa cor, ó. Ela tem esse detalhezinho aqui bonitinho. E essa. Aí era juntas, tá vendo? Ó, essa aqui também tem esse detalhe. E elas tem tipo uns buraquinhos assim, ó. Bem fresquinhas. Ela vai nascer no calor. Então bem fresquinha. Aí era um paquizinho que vinha as duas. Saiu por 70 reais. Mais 35 cada borizinho, né? Ó. Como eles são assim arrumadinhos, eu achei até ok o preço, né? Não é aqueles borilizinhos. E aí encontrei esse paque aqui também. Ah, e o tamanho é RN, gente. Dois borizinhos de frio RN. É, essa calça aqui também, ó. Era um paquizinho também. Eu encontrei ela depois e falei, mô. É conjunto, cara. Ó, também vinha assim de dois. E essa também é RN, é de pezinho assim. A Lorenzo tinha, gente. Dois conjuntinhos assim, né? Eu acho que era dois. Ele usou muito. Muito, muito. Também é RN. E tinha também. Também saiu por 35, gente. Cada calça, né? Aí fica assim o conjuntinho, ó. Coisa mais fofa, gente. Olha só. Assim. Borizinho e a calça. Muito fofo. E esses aqui também, ó. Olha o que? Gracinho. E dá até pra usar invertido também. Eu acho que combina, né, gente? A clarinha com a rosa. Ó. Também fica bonitinho, ó. Assim, tá vendo? Olha lá, mô. Dá pra usar até invertido também. Fica bonitinho. Aí eu achei bem bonitinha essas daqui. Os dois. Aí esse conjuntinho RN, né? É. Peguei esse aqui também, ó. Como ela vai nascer no calor, gente? Eu peguei assim, ó. Mais pra dormir, sabe? Macacão, assim. Que... Eu lembro que a gente usava no Lorenzo mais pra dormir. Durante o dia, ele ficava só de body. A gente ficou lá na minha mãe. Dessa vez, eu acho que eu vou vir pra minha casa. Porque aqui tem spa. Não tem escada, né? Então aqui é um pouco mais fresco. Vamos ver como é que vai ser aqui no calor. Esse macacão, ele foi... É... 80 reais. De 100 reais por 80. E ele é do tamanho RN também. Mas é um RN grande, né, gente? Eu achei, olha. É, tá grande. Sim. Esse aqui dá até pra levar pra maternidade também, sabe? Pra colocar lá, né? Peguei esse aqui, que eu achei muito fofo. Olha isso, gente. Que gracinha. Esse aqui é de 1 a 3. Tipo P, né? Tava 30 reais, ó. Desse bodyzinho. Achei muito bonitinho. Essa estampa. Peguei, gente, esse vestidinho aqui. Que eu não aguentei. Achei muito fofinho. Pra usar também já assim que eu nasci, sabe? Ele é de 0 a 3. Olha só que fofinho. Ele foi... 80 reais também. De 100. Aí ele vem com essa calcinha, ó. Sofia já tem calcinha, gente. Vocês acreditam? Aí põe por baixo do vestidinho. Eu achei muito fofo, cara. Muito fofo. E aí... Eu peguei também esses aqui, que são parecidos com esses outros de frio, só que de calor. Aí eu peguei assim, ó. De 1 a 3, ó. Essa cor rosinha. E essa branquinha, gente. Também era o paquizinho. Tava 50 reais. Saiu por 25 reais cada... Cada bodyzinho, né? De 70. Aí tava na promoção. Esses aqui, que é de calor. Os de frio não tava muito na promoção, né? Ó. Achei bem fofinho, gente. Esses body. E eles tem detalhinho até aqui na manga. Olha. 25 reais. Tipo na Riachuelo. Achei barato, né? Porque a gente sabe que essas lojas são um pouquinho mais caras. E... Eu peguei... O G escolheu, na verdade, esse daqui, ó. RN. De calor também. Gente, eu achei a coisa mais fofinha essa estampa. Olha só. Achei muito fofinha. E aí... Ou seja, RN. De calor. Acho que ela tem esse. Eu não lembro se a gente comprou RN. Aqueles outros. Tem que ver. Porque aí eu tenho que ir anotando, né? Pra ver o que que ela tem. O que que falta. Igual a gente fez com o Lourenço. A gente foi comprando algumas coisinhas assim. Aí quando a gente saiu mesmo pra fazer o enxoval. A gente teve que ver tudo que ele tinha. E anotar. Pra gente não se perder, né? Dessa vez, gente. Eu quero fazer também diferente. Gente, na gravidez do Lourenço, eu comprei peças G. Comprei um monte de peças G. E de um ano. Dessa vez eu não quero. Eu quero comprar só P e M. E algumas RN, né? Porque as G eles demoram a usar. Então não vale a pena, sabe? Ficar guardando, né? Então eu vou comprar algumas M. Mais P e RN, sabe? E vou comprar pouca unidade de M. Então a gente quer fazer diferente dessa vez. Pra não comprar, tipo, até um ano, sabe? Então é isso, gente. O que vocês achavam das roupinhas? Eu achei coisa mais fofa. Vou colocar agora lá no quarto. Eu falo que quando a gente começa a comprar as roupinhas. A gente começa realmente a sentir. Ela é nem que dê em casa, entendeu? Então é muito legal, gente. Nossa, e assim, no do Lourenço eu não me controlei. Tudo que eu via de bonitinho eu queria trazer. E agora não vai ser diferente, né? Então me conta aqui o que vocês acharam. Já tirei aqui o forro, gente. Já vou colocar lá pra lavar. Tá uma ventania aqui hoje. Tá aí. Enquanto lavo eu troco pra... Coloco um forro limpinho lá na cama, né? Tá a puxa e lençol, gente. De uma vez. Não tá ventando muito aqui. Então deixa eu passar aqui. Até amanhã. E aí Tchau. Prontinho, agora é só esperar 49 minutos. Tchau. E eu fiquei apaixonada, gente, com essa cama. Que fofa, fazia tempo que eu não colocava cinza, né? E aí eu coloquei essa manta aqui da Xenha, como ficou bonita, que ela é larga. Olha, achei que ficou muito lindo, com esses babadinhos. O que vocês acharam? Eu amei. Gente, tá uma ventania, mas uma ventania que meu cabelo voando assim parece que eu tô lá fora. Mas, enfim, achei que ficou ótimo. Vou passar o aspirador agora aqui, passar um paninho, né? Mas antes eu vou forrar essas daqui, ó, de uma vez. Também, né? Que aí já fica tudo no jeito. E aí aqui eu tô colocando as coisinhas, igual eu mostrei pra vocês, vendo o vídeo de ontem. E é isso, vou organizar aqui. Aí, gente, eu tava até falando com o Gê, eu não vou trocar o forro agora. Vou deixar pra quando vier uma próxima visita, em troca já põe novinho, né? Aí eu vou deixar isso aqui, por enquanto. Olha o vento, gente. Estão vendo? Que loucura. Eu fiz muitas coisas ruins, e nunca me deu in. Só porque a ideia de ser vulnerável me fez me sentir menos que eu sou. Prontinho, ó. Já deu até outra cara, né? E aí, gente, esse quarto vai ser o quarto que a gente vai deixar pra Sofia. Oi. Mamãe arrumou. Ah, Mel, te dando beijinho. Quem que aguenta esses dois? Não aguenta eles não, gente. Juro. Eles é assim, amor e ódio o dia inteiro, entendeu? Isso, Melzinha. E aí vai ter muitas mudanças por aqui, nesse quarto. As coisas da irmã. Mamãe. Oi. Gente, o dia inteirinho. Oi. Vai colocar as coisas da irmã. Mamãe. Irmã, é. Mamãe. Mamãe. Oi. É uma mesinha. Aí, gente, vamos fazer várias mudanças. Vocês vão entender ao longo aí o que for acontecendo, né? Mas é o cantinho que a gente pretende dar uma decoradinha, coisa simples mesmo, só pra receber ela, igual a gente fez com o Lourenço, né? Então, assim, a gente não podia deixar de receber ela da mesma forma, né? Então, a gente vai sim fazer algumas mudanças aqui no quarto que a gente deixou pra ela, né? Pra guardar as coisinhas dela. As roupas ficaram prontas. Eu já vou pegar, gente, pra estender. Vou mudar só essas daqui de lugar. Eu já vou pegar, gente. Estendi aqui. O sol daqui já foi embora, né, gente? Só tem do lado de lá. Mas aí, estendi aqui mesmo que é fininho, acho que sai rapidinho. Mas esse daqui, gente, olha o tamanho dessa coxa. Ela tá quase arrastando no chão. Surreal. É muito grande. Eu acho que ela é queen, se eu não me engano, sabe? Enorme. Daí eu preguei, né? Com esses pregadorzinhos que tinha aqui. Porque eu não tenho pregador aqui, gente. Como eu usava os outros baralda, eles não precisam... Não tem como pôr pregador, na verdade. Porque eles são... Tem um canhinho largo, né? Mas enfim, ó. Tudo aqui. Agora eu vou ali arrumar a miniatura do vídeo. Pra eu aspirar o quarto e passar um pano, né? E aí eu vou fechar as janelas. Porque, nossa, o Deus, gente, o vento tá entrando. Meu Deus. Bom, gente, agora vou... Peraí, Feijão. Ó, eu já falei assim, peraí, Feijão. Leite amante Feijão. Que eu ia falar. Vamos escolher Feijão aqui. Peraí, Feijão. Vamos ver quanto tem de Feijão. Peraí. Vamos separar meio quilo, né, né? O que eu ia falar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já fiz a miniatura, gente. Agora eu vou voltar aqui e vou passar o fone e vou fechar essas janelas, sabe? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Após almoço, gente, eu desci as coisas, ó. Esse aqui, eu deixei ele mais aqui no cantinho. Mas eu desci tudo, ó. Esse ali é meu carregador. Aqui também, ó. Tudo bem limpinho. Nelsinha tava aqui. Aí aqui também eu já limpei. E aqui agora eu vou brincar aqui um pouquinho com o Lorenzo. Vamos começar a estimular, sabe? Ele mais. Então eu vou tirar todo dia um tempinho pra eu ficar aqui com ele no quarto. Tchau. 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 E cheguei aqui, gente, do nada, né? Eu acabei lá com o Lorenzo e aí vim direto aqui porque já tá esfriando, sabe? Vou pegar aqui uns maracujá. Fazer um suquinho de maracujá. Vou pegar algumas verdurinhas aqui e algumas frutas. Eu gosto de pegar os mais murchinhos pra gente fazer suco do condomínio. Ah, ainda bem. A gente tá aqui vendo o endereço que tá o negócio, gente, de uma parceria que vai chegar. Ah, aí a gente esqueceu de conferir qual era o endereço, né? Mas é o do condomínio, ainda bem. Tá, você vai pôr no carrinho. O carrinho assim, ó. Agora é ele que pode. Boça. Aê, garoto. É bom você gostar de fazer compra porque aí você sempre vem com sua mãe, eu não preciso vir. É, eu tenho só que ir na casa. É, você só tem que aprender a dirigir. Aí vem você ir. Quando eu construir, gente, eu vou tirar. Vocês me perguntam direto. Amém. Vou tirar minha carteira agora. Seja o que Deus quiser. Morro de medo. Mas agora eu vou ter dois filhos, né? Né, agora você precisa. Agora você vai precisar. Porque a gente vai precisar ter dois carros se a gente tivesse seis filhos. Nossa. Porque você vai precisar ter dois carros. Tchau, tchau. Chegamos, gente. Já tomamos café. Já vou ir dar banho no Lorenzo agora. Olha lá, eu tô até com os carrinhos ali pra tomar banho.